A pedido da Federação Paulista, a pista de biciclós localizada no Parque Municipal Antônio Molinari passará por reforma. O local precisa estar adequado para receber a terceira etapa do Campeonato Paulista no mês de maio. Nós vamos fazer uma reforma devido a exigência da Federação Paulista. Porque nós vamos ter o campeonato no final de... a terceira etapa vai ser dia 21 de maio. Que é a terceira etapa do campeonato e vai ser aqui em Posta de Calda. Por enquanto, algumas mudanças estão sendo feitas pelo próprio clube de biciclós. Isso daí eu estou pagando por conta que é o meu jardineiro que quando eu preciso ele vem aqui. Ele está tirando um pouco de grama dos obstáculos que vão ser mexidos. Por quê? Eu quero reaproveitar a grama. Então ele está tirando, está pondo na sombra, nós vamos magoar ele esses dias. Para mim aproveitar, não ter que pedir para a prefeitura colocar grama, que eu sei a dificuldade que é. A pista que revelou o atleta olímpico Renato Rezende cedia campeonatos importantes. E é utilizada para os treinos dos pilotos da cidade. Kaique é um deles. Treina aqui há 13 anos. Vai ser bem melhor até mesmo para a gente que treina aqui, né? Que a gente depende da pista para a gente viajar o Brasil, até mesmo o mundo. E isso vai ajudar no nosso desenvolvimento também. E vai ser bom para a corrida aqui também que vai ter, né? Para as próximas corridas. Acho que vai ajudar bastante no rendimento dos atletas daqui de Poços, pois a pista vai ficar um nível bem mais alto. Vamos poder fazer muito mais esforço no treino e aumentar o nosso nível. O clube de Poços é o que mais tem atletas disputando campeonatos. A gente está com na média de 56 atletas aqui no clube. É o clube que mais tem atletas do Campeonato Paulista e até de outros clubes. De qualquer campeonato aqui no Brasil, nós somos o que tem mais atletas. Até a gente vem disputando o Campeonato Paulista faz dois anos que a gente está na briga. Os dois últimos anos a gente liderou até as últimas etapas. Os dois a gente deixou escapar no finalzinho. Esse ano já estamos na cabeça de novo, desde a primeira etapa. Agora estamos indo para a segunda, esse final de semana. Não vamos deixar escapar esse ano, não.